Muito boa noite galera, acabei de tomar um banho, estou aqui no posto Sinuelo Aqui na BR-101, aqui em Araquari né William? Araquari, a gente está aqui no posto, acabei de tomar banho William, dê uma geral para mim aqui lá Aí ó, tudo manchado de pretinho, ai deus, não dá para mandar ninguém passar pretinho no cabelo da gente, não dá Mas quando tu não manda e passa muito, entendeu? Aí mancha tudo, meu filho do céu Depois para tirar, já come a ponta dos dedos Aproveitei e enchi as garrafas d'água Tudo? Amanhã de dia vai dar para ver os gatos Amanhã de dia vai dar para ver todas as manchas Vamos botar aqui a... Ai! Pera aí Pera aí É o tema que a gente tem que fazer, né galera? Ai 7h40, a gente já tomou um cafezinho Vai dar uma lavadinha rápida aí E vamos ter que andar, né? A gente não vai tomar banho não é? Dá vontade de dormir, dá sono essas horas Fazer o que, né? Temos que trabalhar, né? Olha aí galera, ela organizadinha, toda fechada Olha que coisa mais linda, né? É 1,60m de largura E mesmo assim falta espaço para mim Pensa na mulher Que espaçosa Deus o livre, gente do céu E aí eu achava que ia ter lugar para as cadeiras Mas é que eu tenho muita coisa, né? Eu carrego muita coisa Tanto... Tanto dentro do caminhão Quanto fora do caminhão, sabe? Eu sou impressionante Vai tomar banho, irmão? Pra ele tomar banho Vou guardar as coisas aqui E vou dar uma organizada aqui dentro Né? Amanhã já vou reto na Scania Botar os paralama Paralama rosa, né? Aí esse... A cadeirinha O banquinho de madeira Eu guardo aqui Eu guardo aqui nessa caixinha E a cadeira A cadeira grande, ela não cabe Tem que ser aqui No... Porta treco aqui Onde eu guardo os calçados Mas agora do lado do lado da Scania Na porta do carona Eu vou fazer reto Com o... O soalho Pra fazer um maneirinho pra calçados Igual fazem nos FH, sabe? Eu vou fazer isso Aqui no caminhão Pra mim poder me organizar um pouquinho melhor, sabe? E agora é oito e meia, pessoal Oito e meia, vamos dar Início a nossa anoitada, né? Ah, calorão Ai, gente do céu Que lê praia, gris Posto Sinuelo vai ficando pra trás Vamos que vamos ali, galera Direcionar esse carro aí no... O tal do... Dois irmão Hum... Nunca fui lá Vamos lá Tu tem a primeira vez? Então, vamos lá Amanhã descarregar Vamos agilizar amanhã Um monte de coisa pra fazer Amanhã e sexta-feira Gente, o dia vai ser muito... O tempo é muito pouco pra mim Fazer tanta coisa que eu tenho que fazer lá embaixo Eu vou pra cá só no sábado Olha lá Porque eu quero deixar tudo organizado, né? Quero largar esse caminhão lá no Vale do Caí Quero lá na Escônia Quero desmontar ele lá Já deixar pra pintar, grátis Fazer as coisas E... Quando eu voltar Do Rio de Janeiro Eu já quero viajar, menino Quero dormir numa cama confortável Meu, tá louco Cama é vida Num caminhão Porto Alegre 588 km Então dá pra vocês imaginar Mais ou menos como eu tô longe, né? Como eu estou longe Eu falei pro ele ali Vamos logo que tá me dando bobeira já de sono Tá me dando bobeirinha Tem que parar ali no KM111 ainda Lachar... Vocês lembram que esses tempos eu fiz? Eu fiz um sorteio da... Eu fiz não, eu... Dei uma jaqueta da Mercedes Pra fazer um sorteio Pra quem ajudasse a Nani Que a menininha dela teve câncer Então, pessoal Ganhou uma mulher lá do Nordeste Agora eu não tô lembrando o nome dela E aí a gente enviou duas vezes já, meu Que coisa chata isso aí, cara Que coisa bem chata A pessoa passar o endereço Não está em casa Bota no endereço de um conhecido então, cara A gente pagou o envio O envio daqui pro Nordeste Vocês sabem que não é barato Foi pago duas vezes o envio da jaqueta E voltou... A segunda vez que voltou Ainda voltou lá no endereço da mãe do William O William falou Não mando mais Daí eu tô repassando ela pra Nani aqui Que é a mãe da menininha, né? A mãe da Thalita E ela vai agora se responsabilizar Pra enviar a jaqueta de volta, sabe? Porque a gente enviou duas vezes Duas! Rio Grande do Sul, Nordeste E voltou pro nosso endereço A jaqueta da Mercedes-Benz, galera Da Mercedes-Benz E aí agora a Nani vai enviar Eu vou deixar ali pra ela, né? O posto que a gente combinou Amanhã, durante o dia Ela, o marido dela Passa pra pegar ali E aí ela vai enviar ali Pra mulher de lá, né? Que ela não perde o contato Mas assim, a gente fica muito grata aí Por todo mundo que ajudou A cirurgia foi um sucesso A menina está bem É Deus mesmo, né? Quem é pai e quem é mãe Se sensibiliza com essas coisas, né, galera? Ai, 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 ai Vamos que vamos Dele que dele Lembrei Lembrei da Simone Galega Minha amiga tanqueira Agora Simone, que que Gosta de música gaúcha Uma paulista mais gaúcha que eu já vi na vida Ali tá uma chimarrão Usa pala Tudo que é pilxa de gaúcho Que a bicha velha gosta E chapéu E a gente que lá debaixo que é gaúcho Não usa, cara Né? Como é que pode? Vamos que vamos Dele que dele Toca, toca, toca pra mim Hehe Eu não sei nem a música da Lagoa Vermelha lá direito Lagoa Vermelha Cidade Solina Divide o Rio Grande Santa Catarina Lá existe o lago de água Não sei o que lá Dizem os antigos Lagoa Encantada Lagoa Vermelha Por te sinto saudade Das lindas morenas Que não tem vaidade Uhul É nóis, que heróis Bora mais uma noitada Pista seca Carro leve Agora os espíritos e os alcoa brilhando Hummm Nem presta, moço Curto e acho massa É meu estilo Não adianta, né? Eu sou assim mesmo Gosto da noite Gosto de caminhão bonito Gosto de caminhão ajeitado Não adianta Isso aí é estilo Estilo não tem assim Não tem Cada um curta uma coisa, né? E assim você vive nesse mundão de maldeus, né? No final do ano a gente vai ter uma festa Eu tenho certeza que vocês estão ansiosos pra ver, galera O meu casamento Já estou Já estou preparando o vestido rosa Pra me casar Hummm Vai ser muito louco, tá bom? Eu tô organizando um casamento assim, ó Nesse cinema Tô organizando No final do ano, hein? Se Deus quiser Fazer uma coisa nunca vista Nunca vista Ai, já estou esquematizando um vestido muito louco, hein? Muito louco Chega rosa no seu caminhão rosa Nesse vestido rosa Ai, galera Hoje eu carreguei no Itapevi Meu, penso num pessoal abençoado lá, gente Deixa um beijão pra Lana Na Lana veio, ó A dona da empresa lá, né? A responsável pelas cargas Veio no meu caminhão Sentou aqui no meu banco Tirou foto Foi bem, bem massa lá, sabe? O pessoal lá do Itapevi Onde eu fiz o meu carregamento hoje lá Foi show, galera Show dos bolas, hein? Tá bom? Hoje eu tô tão leve Vou dar pra erguer todos os eixos Pra passar rapididade, tá? Ai, tinha um cara do canal aí Que falou assim 1.200km Num dia Ah, tá! Só se for de Civic Eu não sei o que lá Que carro que é É... Esse aí não sabe o que que é estrada Não sabe o que que é bicho doido Esse não sabe mesmo Mas, credo 1.200km É... Eu ser obrigada a andar Se tem horário Até eu ia responder ele Mas eu não gosto de ser muito educada Eu ia marcar o cabelo batateiro, né? O parceiro lá E dizer É... Não conhece o verdureiro, né? Não, cabelo batateiro Ficho doido, menino 24 horas Fazer 1.200km É ficha, né? Pelo amor de Deus Se não fazer se mate, cara Se mate Se mate, motora Ai, galerinha 8h40 Eu tô com meu celular Mudo Eu não tô podendo ligar lá em casa Desde ontem à noite Se eu tô falando Escritas no WhatsApp Com a minha família Bah... Que... Que coisa, cara Não tem explicação Não tem explicação Eu tenho dois telefones Mas o meu chip Não leu Não leu aí no... No S9 Você acredita? Que droga Eu aqui uns dias Eu vou pegar um... Via Fácil recarregado Pra não ter conta de pedagem Pra pagar no final do mês Eu vou pagar sempre antecipado E... Abasteço, né? O... O cartãozinho E vou usando, né? O tagzinho Vou usando Acho que a melhor forma É trabalhar assim, né? Eu tenho medo de dívida Eu tenho medo Nossa Senhora Eu tava ali hoje Pesquisando preços de diesel e tudo, né? Pra abastecer... Abastecer à vista Pra não ter... Pra não pagar mais E pra não ter dívida No final do mês, né? Trabalhar em 30 dias Tem que botar tudo o dinheiro Em imposto Coisarada A melhor coisa É ir trabalhando já A dinheiro Que nem o William faz Que daí você... Pelo menos Tu tá sabendo Em tempo real Quanto de dinheiro Você tá sobrando, né? Não tem uma conta surpresa aí Tá doido Vamos ali, galera Muito boa noite aí Deus abençoe, tá bom? Tamo junto, misturado sempre Muito obrigada pela companhia Pelo carinho Pelo respeito E... Obrigada a todo mundo Que assiste meus vídeos Vocês são excepcionais Vocês são maravilhosos Um beijo, meus amores Tchau 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 É true